Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai fazer aqui um apanhado sobre Serasa a gente fala sobre educação financeira, sobre dinheiro já falei sobre cartões de crédito e algumas pessoas vieram com algumas dúvidas sobre o Serasa, o que é, como funciona como fazer para aumentar o score muita gente está interessada nisso, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui eu vou trazer várias dicas para vocês, então fica até o final aqui com a gente beleza? Então vamos começar pelo começo o que é o Serasa? Bom, o Serasa é um antigo SPC, Serviço de Proteção ao Crédito mas ele é um birô de crédito, então o que acontece através do seu CPF eles vão praticamente te rastreando e vendo se você é um bom pagador, se você é um mal pagador, se você é uma pessoa que eles podem confiar para dar crédito e tudo isso eles refletem numa pontuação que eles chamam de score então, praticamente todas as pessoas físicas que têm CPF estão cadastradas lá no no Serasa e todo mundo tem um score no Serasa um cara me perguntou, ah, mas eu não cadastrei meu CPF no aplicativo do Serasa cara, eles são um birô de crédito, eles consultam as informações eles já sabem a maioria das suas movimentações bancárias eles sabem se você pagou conta atrasada, se você pagou conta adiantada eles sabem de tudo isso, eles têm uma estimativa, uma ideia pelo seu perfil, pelos seus gastos, de quanto mais ou menos você ganha e se você é uma pessoa que tem o risco de dar um calote beleza? então, explicamos o que é o Serasa um birô de crédito ah, mas o que intriga muita gente é como é que eu faço para aumentar minha pontuação no Serasa por que que a pontuação do Serasa é tão importante? é, se você quiser financiar um carro se você quiser pedir um cartão de crédito se você quiser financiar uma casa se você quiser fazer qualquer coisa que envolva um banco uma instituição financeira te dar crédito eles vão consultar esses birôs o mais conhecido, o mais famoso é o Serasa ah, então se você tiver um score acima de 500 eles vão te liberar até tanto se você tiver um score de 700, 800 vão te liberar mais ah, o score de Serasa vai de 0 até 1000 então a nota máxima que você pode chegar é 1000 eu já cheguei até 900 e pouco mas depois baixou, subiu hoje eu estou com 800 e pouco depois eu vou mostrar aqui na tela do meu celular o aplicativo do Serasa só para vocês terem uma ideia mas vamos ao intuito do vídeo como aumentar o meu score no Serasa eu vou dar alguns hacks aqui para vocês e vou dar algumas dicas umas estão melhores e outras piores mas vamos lá quando você usa serviço de crédito e paga em dia isso impacta no seu Serasa e faz que você seja um bom pagador ah, mas eu não consigo cartão de crédito porque eu não tenho score bom no Serasa eu não tenho score bom no Serasa porque eu não tenho cartão de crédito é praticamente um paradoxo isso, né? você não consegue um cartão de crédito legal porque você não tem um score alto você não tem um score alto porque você não tem um cartão de crédito como é que a gente consegue quebrar isso? alguns cartões e contas digitais tem serviços que você deposita o dinheiro num CDB e esse dinheiro que você depositou num CDB vira limite num cartão de crédito então, essa é a minha primeira dica para vocês se você não tem um cartão de crédito legal e você paga tudo no dinheiro ou no débito crie uma conta eu sei dois bancos que são bons nisso o C6 é muito bom e o Inter é mais ou menos nisso porque o CDB do Inter não rende tanto mas o C6 mesmo tem um CDB lá que rende 100% se chama CDB mais limite de crédito e você pode ir investindo eu acho que a aplicação mínima é 100 reais mas praticamente é assim você investiu 100 reais eles te dão 100 reais de crédito você investiu 200 reais eles te dão 200 reais de crédito e a partir daí ah, eu tenho 100 reais aqui que eu ia usar para comprar pão lá na esquina que eu ia usar para pôr gasolina no meu carro que eu ia usar no mercadinho da esquina em vez de você ir lá e pagar no dinheiro ou no débito você deposita nesse CDB e você começa a usar crédito e começa a gerar um histórico de crédito ali para você beleza? então, usar cartão de crédito a segunda dica que é muito fácil é você contratar um plano de celular então, você já ia vamos supor que você tenha um celular pré-pago que nem o meu você já ia gastar seus 20, 30, 40, 50, 100 reais de crédito no celular acho difícil quem gasta 100 reais mas vamos supor aí você ia gastar 100 reais de crédito no seu celular 50 reais de crédito no seu celular o que você faz? você vai lá e procura o seu operador e fala, ó, eu tenho 50 reais aqui e eu queria contratar um plano legalzinho pô, 51, 49, 90 eu vi plano da TIM que é bem legal pode ser TIM, vivo, claro, indiferente disso você vai estar contratando um serviço e esse serviço de telefonia vai aumentar o seu score então, você usar um cartão de crédito e pagar ele por 3 meses, 6 meses vai aumentar um pouquinho um ano vai aumentando mais mas quando você contratar o... o plano de celular ali você pagar 2, 3 faturas vão falar, pô, esse cara é um bom pagador ele tem uma linha de telefone e ele está pagando vamos aumentar mais 50, mais 80, mais 100 pontinhos ali no score dele outra coisa muito importante é você tem o cartão de crédito você tem esse plano de celular você não paga as suas contas nem atrasadas e nem adiantadas atrasar uma conta é tão ruim pro Serasa quanto pagar adiantado então tenha isso em mente tem gente que fala não, eu recebo lá no dia 5 e meu cartão vem só dia 10 mas daí eu já pego, pago meu cartão pago a fatura do meu celular pago o aluguel da minha casa já pago tudo adiantado já fico sem dívida o resto do mês não, você está fazendo errado não é assim que se faz as coisas quando você assumiu o compromisso com o seu cartão quando você contratou o plano de celular você fez um contrato que você ia pagar naquele dia então, você pagando adiantado ou atrasado você não é um bom pagador você não tem regularidade você não é uma pessoa que está pagando fixo e cumprindo um acordo então, não pague adiantado não pague atrasado atrasado você vai pagar juros, crédito, multa e tudo mais mas você pagar adiantado vai mostrar, pô, por que o cara adianta as contas dele? por que ele está o tempo todo adiantando? ele não é um bom pagador ele não tem um controle financeiro ele não tem uma gestão financeira? então, é isso outra coisa essa dica aqui vale um milhão de reais eu quero o seu like nesse vídeo só por essa dica que eu fiz uma coisa que aumenta muito o seu crédito que aumenta muito o seu score é você fazer seguros mas você não precisa fazer o seguro em si é você fazer a simulação de um seguro é você fazer como se você fosse contratar o seguro para algum bem por que? ó, esse cara é um cara responsável esse cara está preocupado em preservar e cuidar do patrimônio dele ele quer fazer seguro na moto dele ele quer fazer seguro no carro dele ele quer fazer seguro na casa dele meu score, quando eu comprei meu apartamento eu fiz seguro dele meu score subiu por que? porque foi lá duas, três seguradoras consultaram o meu CPF e falaram ó, o Iago quer fazer um seguro aqui de um patrimônio de 150 mil com a gente meu score subiu então, fazer seguros fazer simulações de seguros é uma super dica é um super hack que você pode subir o seu score em 50, 80, 100 pontinhos dependendo de como for lembrando que não é a contratação do serviço de seguro que vai fazer o seu crédito subir seu score subir como não é a contratação de um cartão de crédito a contratação de um financiamento que vai fazer ele baixar é quando você faz a simulação quando eles consultam o seu CPF que isso é alterado sacou a dica aí? então você pode entrar lá naquele site fazer uma simulação de seguro entrar no outro site fazer a simulação de seguro faz uns dois, três e ó, dica joia já falei aqui o que faz o score subir agora vamos falar o que faz o score baixar pra vocês entenderem então, basicamente o que faz o score baixar é quando você está buscando crédito eu já vi gente que tinha o score lá 700, 800 e começou a pesquisar carro pra comprar aí ele foi numa loja de carro o vendedor perguntou ah, qual que é teu CPF aqui pra gente simular a prestação? ele é tal o vendedor ia lá jogava no sisteminha do banco pá, pá, pá ah, o teu... o carro vai ficar ainda deseditando você, beleza aí você ia na loja do lado fazia a mesma coisa ia na loja do lado fazia a mesma coisa e o cara fez quatro, cinco consultas no CPF dele cara, o score dele foi de 800 pra 600 e pouco 500 e pouco porque ele ficou toda hora buscando crédito buscando crédito a mesma coisa se você ficar pedindo cartão de crédito em várias instituições financeiras então, hoje você vai lá e pede um cartão de crédito no Roxinho que a gente não fala o nome aqui no canal aí você pede um cartão de crédito no Itaú você pede um no C6 um no Inter um no Banco Sofisa um na XP um na Rico você pediu dez cartões de crédito um no Santander então, toda vez que consultarem o seu o seu CPF que você tivesse procurando um serviço de crédito vai baixar o seu score a sua pontuação vai cair lembrando que nesse exemplo que o cara foi lá e foi consultou cinco carros fizeram cinco consultas ele não comprou nenhum carro mas a consulta impactou entendeu? aqui é uma dica final só para a gente fechar o nosso vídeo às vezes você está buscando esse assunto talvez seja por isso que você caiu aqui no meu canal bem-vindo se é a sua primeira vez aqui considere se inscrever no canal porque a gente fala bastante sobre economia sobre finanças sobre educação financeira bolsa de valores criptomoedas a gente fala um pouco de tudo desse universo financeiro mas às vezes você vê lá na na rede social x na rede social y ou às vezes você até recebe um e-mail falando ó a gente consegue aumentar o seu score aqui na serasa ó a gente consegue limpar o seu nome se você está com o nome sujo ó a gente consegue aumentar o seu score para novecentos para mil pontos não cara isso não existe você não paga para aumentar o seu score isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente ao longo do tempo tem esses passos que eu passei para você que aumenta tem esses passos que diminui mas você pagar para um cara que você viu um anúncio numa rede social porque ele falou que vai aumentar o seu score cara aí você está sendo muito inocente também né não vamos cair nesses golpes vamos aqui para a tela do meu celular agora eu vou mostrar aqui para vocês o meu aplicativo da serasa então vocês podem acessar tanto pelo site quanto pelo aplicativo vou dar um acessar a minha conta aqui usar a biometria eu já tenho o meu cadastro o cadastro é bem fácil você vai colocar teu cpf teu nome tua tua data de nascimento algumas informações aqui e vai ser vai fazer o seu cadastro ó o meu score agora está como excelente oitocentos e noventa e três de mil que é o máximo então oitocentos e noventa e três está muito bom então eu vou clicar aqui em cima e vou mostrar para vocês aqui o histórico do meu do meu serasa olha só está mostrando dia vinte e oito de agosto até agora nós estamos quase na finaleira de fevereiro fevereiro quase acabando então meu score ali ó oitocentos e cinquenta e oito abaixou um pouquinho subiu para oitocentos e cinquenta e oito de volta e está em oitocentos e noventa e três faz alguns meses o que alterou sua pontuação financiamento então eu fiz um financiamento do carro da minha esposa no meu nome e eu estou pagando em dias parcelas dele então quando provavelmente esse oitocentos e quinze aqui que diminuiu foi na época que eu fiz o financiamento mas ele subiu de volta porque porque eu estou pagando as parcelas em dia do meu financiamento o que mais que está apontando aqui ó olha aqui em dezembro o que que foi financiamento também o que que fez ó tempo sem sem dívidas e pendências então eu estou um bom tempo sem dívidas e sem pendências pagando tudo em dia pagando tudo certinho isso afetou o meu score ok o que que fez o meu score diminuir é a mesma coisa que fez antes e aqui o que mais fez é isso aí basicamente esse é meu score é quando eu comprei esse carro eu fiz o seguro no nome da minha esposa o score dela subiu porque ela fez o seguro o meu baixou porque eu fiz o financiamento o dela subiu porque ela fez o seguro então é basicamente isso beleza então o aplicativo aqui é bem simples de mexer é bem fácil de mexer se você vier aqui no meu CPF você pode tirar aqui ver se tem dívidas no seu nome se tem protestos se tem cheque sem fundo esse tipo de coisa no seu nome não está muito certo porque eu tenho uma empresa no meu CNPG no meu CPF mas não está aparecendo aqui se você pagar o serviço premium você pode bloquear para ninguém fazer consulta no seu CPF ou seja nenhuma instituição pode ir lá e fazer consulta no seu CPF a não ser que você desbloqueie e tem esse relatório aqui que é bem legal que você manda gerar esse relatório ele pega o relatório dos últimos dois anos e diz para você todo mundo que consultou o seu CPF beleza então é bem legal demora um pouquinho demora um dia umas 24 horas para eles fazerem esse relatório mas se eu clicar aqui em ver meu relatório atual deixa eu ver se abre aqui não vai abrir mas tudo bem e daí que segue você pode solicitar aqui um novo relatório quero um novo relatório eles vão gerar aumentou o prazo aqui em até 72 horas mas o meu sempre veio em um dia e sempre deu certo beleza então vocês podem acompanhar a saúde acompanhar o CPF de vocês aí beleza então esse foi o nosso super vídeo nosso aulão definitivo falando tudo sobre Serasa falando tudo sobre Score beleza então gostou desse vídeo gostou do canal manda para amiguinho deixa o like deixa o teu comentário eu vou ficar bem feliz quer entrar no nosso grupo de WhatsApp de investimento link aqui na descrição tem o meu curso lá de endividado investidor como eu saí de um cara endividado para virar um cara investidor então tem o link aqui na descrição do vídeo sobre isso me segue no Instagram arroba iagodriver valeu tchau 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 tchau